E aí é isso aí pessoal vamos para mais uma receita de doce de mamão vamos usar três mamão grande e vamos tirar a semente eu vou tirar a semente de todos e depois que tirar a semente toda agora vamos partir eles em pedaços pequenos e eu vou partir todos pessoal em pedaços pequenos vou adiantar aqui para vocês verem como é que vai ficar eu vou tirar a semente de todos eu vou tirar a semente de todos e agora já partei todos ficaram assim em pedaços pequenos vamos colocar e para cozinhar e na panela de pressão e para depois preparar o doce coloque água até cobrir deixa aí na pressão por uns 15 minutos e agora vamos para o segundo passo vamos derreter o açúcar estou usando dois quilos de açúcar vamos derretê-lo e aí e aí e aí e aí e aí Pronto, ele já derreteu o açúcar. Sempre vou mexendo aí para não grudar, para o açúcar derreter mais rápido. Depois que ter feito isso, derretido o açúcar, agora vamos para a terceira parte. Depois que ele estiver assim, esse assim que é o ponto dele que deve ficar bem derretido mesmo. E aí Agora vamos acrescentar uma mão aqui em cima do açúcar já derretido. Lembrando, esse mamão aí já foi cozido na panela de pressão. Agora estamos preparando o doce. Depois que o açúcar está derretido, vamos colocando o mamão aos poucos. E aí 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 pronto o doce, esse daqui que a gente já fez antes, esse foi o primeiro já tá pronto e o doce tá bem apurado e o resultado do doce ficou assim esse outro aqui ainda ele não está no ponto e é isso aí pessoal espero que gostem e agora vamos ficar com a visita aqui da pastora Ana Rosa que veio almoçar aqui em casa Senhor Deus e Pai Poderoso nesta hora Senhor eu quero te agradecer a Deus por esta oportunidade Senhor de estar aqui na casa Senhor de Silvana junto com o seu Madruga Senhor diante da mesa para nos alimentarmos que o Senhor Pai dos céus estenda tuas mãos poderosas sobre esta mesa sobre esta casa este lá o celeiro desta casa meu Deus e venha nos abençoar abençoar o nosso alimento abençoar o celeiro desta casa e que esta família meu Deus não venha sentir falta de nada porque o Senhor é conosco em todo o tempo em nome de Jesus amém bom dia para todos bom dia para todas quem for chegar na TV Madruga do Nordeste companhia tem minha amiga a minha amiga que é uma pessoa importante a pastora Rosa quem não conhece tem uma passadinha também no canto dela que ela faz o alas muito bonita também muito abençoada porque eu tenho certeza que a alas que ela faz é uma alas abençoada Deus sempre ajuda ela amém ajuda toda a família dela que eu tenho certeza abençoa certo que nem vocês aí o Madruga ontem não conseguiu fazer o alas de ontem porque Madruga estava por problemas na coluna baixei o hospital tomei o que quatro comprimentos tomei duas exerções e hoje tomamos isso e amanhã ao vivo e a cor vai ter uma alas e qualquer domingo desse aqui gente eu vou ter o chapéu para ela que é a irmã Rosa a pastora que eu vou fazer uma alas de baixo um pé de coco mais ela no canal dela certo eu quero todo mundo me acompanhando me acompanhando então eu vou levar mãobano lá para botar pedulado no pé de coco vai ficar eu e ela ao lado vai ficar eu e ela ao lado e é bom gente porque na hora que eu quiser tomar água ela tem o coco lá pedulado o TV Madruga fala o que já tira o coco a pastora Rosa já tem a faquinha madruga o coco já bota o que o canudê do coco começa a beber né e vocês gente tá de parabéns eu tô mostrando aqui uma pastora rosa e a pastora gente vai falar o nome do canal dela para vocês ela vai falar o que é positivo ela vai falar também muito de vocês não se esquecer do canal dela tem as minhas amigas também dia a dia da fofinha tem é minha amiga Káita né é é minha amiga Káita é várias pessoas vários amigos meus e outra gente aqui ao lado de vocês agora madruga não sabe qual é o lado quer lá de direita e ao lado esquerdo é tem o chopper chato aí ao lado que vocês tiverem a boa vontade de colocar um chopper chato para o TV Madruga podem colocar que eu aceito e você vai se arrependerão garanta a você que você vai se arrependerão você vai colocar com a mão com a mão direita eu tenho certeza que você vai se ver com as duas eita certo gente porque não é eu que vou dar a pastora quem vai dar a vocês é Deus certo eu não tenho nada para dar a ninguém certo eu sou correto dizer sou positivo é e cada um de vocês pense positivo e agora gente a pastora vai falar aqui do trabalho dela é eu é um prazer estar aqui né almoçando aqui com o Senhor Madruga hoje eu vim aqui fazer uma visita para a família e também tem o meu canal né que é o canal Rolinesub você pode estar visitando lá deixando o seu like deixando a sua mensagem se inscrevendo ah muitas vezes você diz assim mas eu já me inscrevi pastora ah não tem problema convida os seus parentes seus amigos seus vizinhos e mande lá se inscrever que será uma bênção e hoje a noite tem live no facebook conta com a sua presença sua participação sua mensagem fica à vontade a live é nossa que Deus abençoe e eu muito obrigada a gente e eu não amo e eu amo e eu amo